Consegue encontrar uma solução, uma saída para que o atleta melhore o seu desempenho nos seus jogos na série do Campeonato Brasileiro? Boa noite a todos. É trabalhando, é corrigindo, é fazendo com que os atletas errem menos possível, coisas que a gente vem procurando ajustar. Eu gostei do início do jogo hoje, estávamos melhores, depois eles foram mais equilibrando. Quando terminaram o primeiro tempo com a bobeira nossa, a bola com a gente, a gente acaba dando essa oportunidade para o adversário fazer o gol. A gente sabia que eles têm um ponto forte, que é essa roubada no meio campo, num bloco médio de marcação deles. Segundo tempo voltamos, não era da forma que nós queríamos, acabamos tomando o segundo gol mais uma vez, dando essa chance para o adversário nos fazer mal. No final foi com muita força, eles procurando empatar o jogo. Hoje, sinceramente, não foi uma partida brilhante, não foi aquilo que nós queríamos em relação a performance individual, coletivo também, de alguns jogadores abaixo, daquilo que eu acho que eles podem render. Mas sai com empate, faltando um minuto para acabar, um sabor diferente do que foi o último jogo. Boa noite Valentim, você completou hoje seu décimo segundo jogo no comando do Atlético. São três vitórias, três derrotas e seis empates. Como é que você avalia o seu trabalho até agora? Sinceramente, esperava muito mais, de ter uma pontuação muito maior, com números positivos muito maiores do que até agora. análise diária que eu tenho feito, de procurar melhorar, de procurar fazer com que o time jogue melhor, com que o time pontua em casa e fora, e não é realmente aquilo que eu gostaria. Mas, repito para vocês, nós teremos agora uma semana cheia de trabalho, com um jogo só na sexta-feira, para melhorar, para corrigir, nós perdemos dois jogadores hoje, teremos a volta de mais dois, e precisamos recuperar os jogadores importantes, que podem dar mais. O time do Atlético é um time bom, um time individualmente, a gente achando aquilo que nós temos que fazer melhor, coletivamente, que é uma obrigação minha, e para eu recuperar alguns atletas que podem render mais, para que o Atlético recupere essa tabela e se aproxime um pouco mais do penaltão de cima. Valentim, boa noite. Desde que você assumiu o time, lá no jogo contra o Londrina, aquela vitória por 2x1, você viu evolução na equipe até o jogo de hoje? A gente está alternando muito, fazendo bons jogos, com jogos não tão bons. A gente tem que procurar uma regularidade maior, a gente tem que procurar ter um equilíbrio maior, coletivo, para que nós sustentemos ali uma sequência de mais vitórias. Alguns empates que a gente poderia ter vencido, o último caso, o último jogo, por exemplo, e derrotas um pouco mentirosas, dentro daquilo que eu achei que o time, em algumas partidas, mas a gente precisa ter mais equilíbrio, precisa ser um time mais consistente, com menos auxiliação. Para você conseguir uma tabela de pontuação maior, o time tem que oscilar menos, e isso aí nós temos que urgir para a segunda-feira e já trabalhar muito forte em cima disso aí. Valentim, por que que mesmo fazendo bons jogos, o Atlético hoje tem a pior defesa do campeonato brasileiro? É, já era uma coisa que, desde a minha chegada, a gente já estava procurando trabalhar. Eu falo para vocês que muitos gols, em todos esses jogos que eu estou aqui, eu acredito que antes também, porque já era uma defesa que tinha tomado alguns gols, gols muito evitáveis. Então, tem que, às vezes, eu falo para os jogadores, às vezes, detalhes, não é só num clássico, não é só num jogo que vale seis pontos, detalhes valem em todos os jogos. Hoje, principalmente numa série B que é muito equilibrada, você tem que estar com os mínimos detalhes bem atentos. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos feito algumas coisas diferentes em relação a detalhes importantes daquilo que a gente treina, da forma que a gente treina, a gente teria evitado muitos gols que nós tomámos desde a minha chegada aqui. Valentim, o Watson deu entrevista e não garantiu a sua permanência. Você é experiente dentro do futebol como é? Você acredita que você ou outra comissão com esse atual elenco do Atlético consegue chegar na Série A? O nosso objetivo é esse, o nosso objetivo é de estar melhor classificado e, no final, a gente conseguir o objetivo que é a Série A. Então, o elenco que nós temos, é lógico que nós tivemos algumas perdas nos jogos anteriores, eu nem gosto de falar isso, a ausência de alguns jogadores, jogadores importantes, mas é trabalhando forte. eu tenho certeza que o Atlético tem todas as condições, mesmo hoje um pouco mais distante dos quatro lá de cima, que tem muito campeonato ainda, tem muitos pontos a serem disputados. Eu acredito, sim, com o trabalho, com correções, com aquilo que a gente faz no dia a dia, porque eu já falei para vocês que o trabalho lá, eu sempre saio muito satisfeito pela entrega dos jogadores, o que dá para a gente, sim, é buscar essa Série A. Sim, mas, Valentim, mas como é para você trabalhar com essa indefinição? Qual indefinição? Em relação à minha permanência? Isso, porque o Watson não garantiu. Bom, enquanto eu for o treinador do Atlético, eu vou dar ao máximo aquilo que eu tenho feito até hoje. Eu já falei internamente, publicamente também, do quanto eu estou feliz aqui, de trabalhar aqui. É lógico que quando eu falo feliz, é lógico que não depois de partidas que a gente não vence, mas do meu dia a dia, daquilo que eu encontro aqui das pessoas, das estruturas, nós somos os atletas. Então, o pensamento é de seguir trabalhando forte e buscar o nosso jogo agora, a vitória contra o esporte, porque é a única coisa que nos interessa com uma semana aí para trabalhar. Obrigado, Ed. Obrigado, Ed.